Fala galera, aqui é o Bruno e hoje estou aqui para o torneio que vocês tantos esperavam, eu acho E hoje a gente vai ganhar esse torneio, o meu não se chama o Bruno Eita, foi mal galera Então vem Vou matar ele Já vai ser fácil galera Tadinho, tristinho Ele usou aquele ataque, acorda, acorda Robin, acorda Vai, vai Robin, você consegue Ele só vai te dar um combo, nada demais Robin, calma, calma, você aguenta, você é homem, você é homem Batamos Batamos Então galera, já vamos para o próximo cara Galera Galera, voltei, vamos bater nesses caras Confio em você, ciborgue Vamos ciborgue, não perde para esses caras burrão Vai ciborgue, não Vai ciborgue, eu sei que tu é forte Eita, eu pauso Ai, isso doeu Ai, isso doeu Mas vamos ganhar nesse negócio Já perde essa Já perde essa Vai dar muito clichê Vai dar muito clichê aqui, sei lá Algo assim Então, vamos para o próximo Voltei galera Vamos nessa Vamos nessa Ah, que burro Matei você e sua... Tome aí, bebezinho Coitadinho Vai galera, vamos mandar ele para uma outra dimensão Ele vai estar desbloqueado Tadinho Tristinho Tá trancadinho É, tá bom Então vamos Robin contra Robin Matei Meu Deus, o cara ficou pequeno Não foi impressão minha Eita, ferrou Nossa, o cara me matou Ah é Vamos deixar ele dormir Vamos lá Mata Ah, nossa Que mentira Mentira galera Mentira Vai, 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 vai Falso Falso Falsificado Vai, 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 vai Vai, vai Nossa, falta o gizmo Esqueci dele Vai Gizmo Ah, vou matar esse gizmo E esse prêmio E esse prêmio vai ser meu Filho da Ah, ele vai matar eu Vai matar eu Vai matar eu Ah, ele Galera Vamos pro último Que é O surpresa Eu me lembro quem é Só não vou falar Galera Esse foi o último Que foi o ciborgue Então Vamos aqui Vamos aqui E vamos Esse daqui Então vamos lá Vamos galera Vamos derrotar Se esse vídeo da pausa É acabar Não foi culpa minha Mas o que eu ganhei Eu tornei Eu ganhei Foi mal hein Tá Não tenho muito tempo Ah é Você não é o único Que sabe fazer isso não Ih, morreu Ah, vai tentar Matar minha equipe Vai ter que passar Por cima do Otzborg Coitadinho Ficou com sono Bebê Será que eu fiquei com dó? Ah não Não fiquei não É É É assim né Nossa Eu dei esse garoto Vamos galera Vamos ver Se desse mané Ah Viu que ia morrer Ele só viu Falou Ah não Vou morrer Não Vai dança Dança É só a dança Da Vitória Não vai ser não Porque Galera Vencemos O nosso primeiro torneio Na verdade os seus Né Mas Pra mim Dormi Galera Eu venci o torneio E como se Eu já mostrei Como é o prêmio Então Falou É Foi O prêmio Foi esse Então falou Tchau